Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista e hoje nós vamos conversar sobre um grande evento que a UFSM deve realizar nos próximos dias. De 17 a 21 de outubro acontece a Jornada Acadêmica Integrada, a JAI. Nós vamos falar sobre isso. Estou com o professor coordenador da JAI, professor Paulo Pichini. Tudo bem, professor Paulo? Professor, estamos aí nos preparando então para um grande evento. A universidade deve, durante uma semana, expor todo o conhecimento científico que é produzido aqui na UFSM, através então da Jornada Acadêmica Integrada. Como é que vai ser a programação desse grande evento? A JAI toma toda a semana, de 17 a 21 de outubro, de manhã e de tarde e na quarta-feira também à noite. A programação começa segunda-feira pela manhã com uma palestra de abertura com o Renato Oliveira, secretário adjunto da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul e tem prosseguimento com os módulos temáticos ocorrendo em todos os turnos da semana. Em cada um desses turnos você tem, na primeira meia hora, palestras relacionadas aos módulos temáticos que são apresentados. Na uma hora e meia seguinte às palestras, você tem as apresentações orais, são cinco apresentações orais em cada um dos módulos e nas duas horas subsequentes você tem as apresentações em pôsteres. As apresentações orais serão todas realizadas no prédio 74C do CCSH, as apresentações em pôsteres serão na biblioteca do CCSH. Um espaço diferente, um espaço bastante adequado que infelizmente só poderemos usar esse ano. Os módulos são divididos por temas, como eu disse, e esses temas são agrupados por grandes áreas do conhecimento, as grandes áreas do CNPq. Então, segunda-feira à tarde, terça-feira pela manhã, é a área de ciências rurais, ciências agrárias, depois tem em sequência centro de artes e letras e assim por diante, até finalizar na sexta-feira com engenharia. Nós temos mais de 4 mil trabalhos inscritos, professor. Tem esse número exato para a gente? Exato. O número exato de trabalhos a serem apresentados são 4.247. Mas esses são os trabalhos aceitos, os trabalhos submetidos passam dos 4.400, quase 4.500 trabalhos, 4.470, se eu não me engano. É um número bem expressivo, né? Bastante. Apresentou um crescimento bastante grande. Nesses últimos três anos, a cada ano, a gente tem um incremento de cerca de 500 novos trabalhos. Não só da UFSM, como de várias universidades ao redor da região. E ao que vocês atribuem essa procura maior a cada ano? Creio que a JAI se tornou mais atrativa, no sentido de que num dia você tem acesso a trabalhos de áreas relacionadas ao que você está interessado. Antigamente era muito separado, fisicamente separado. Agora elas ocorrem nessa separação de oral e banner, todos relacionados ao mesmo tema. Então a pessoa tem a possibilidade de, numa situação única, poder ver diversos trabalhos. E ver os trabalhos dos colegas, e ver apresentações em palestras. Na verdade, esse tipo de estrutura é um tipo de estrutura de congressos internacionais. Você tem palestras, apresentações orais e pôsteres, todos relacionados a um dado tema. Isso também facilitou a própria organização do aluno, né? Da comunidade que vem... É, é verdade. ...vem procurar, vem assistir. Já era um pouco assim, né? Uma outra coisa que mudou também foi a forma de inscrição. A inscrição ficou facilitada, a maneira de se inscrever está mais simples. O site da JAI, a página da JAI está melhor estruturada. A comunicação melhorou um pouco, mas não da maneira ainda que poderíamos. Nossa ideia é que cresça ainda mais. Nós temos cerca de 4.500 trabalhos, mas a comunidade acadêmica é maior do que isso. Então vem crescendo o interesse, vem crescendo a participação da comunidade, e vem crescendo também a dificuldade de organizar. O congresso é bastante grande, né? Acho que eu diria que se não for o maior do Estado, é o segundo maior do Estado. Talvez seja um pouco menor do que da URGS. E temos alguma novidade para esse ano? Sim, temos algumas novidades. A primeira novidade é a abertura da JAI para as escolas do ensino médio. Então nós criamos o que a gente chama agora de JAI Jovem. A JAI Jovem ocorre num turno, na terça-feira à tarde. A JAI Jovem, as escolas, tanto públicas quanto privadas, podem participar com a apresentação de até 4 trabalhos. Esses 4 trabalhos são trabalhos nas áreas, nas balizadoras do Enem. Ciências naturais e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, e linguagens e suas tecnologias. Cada escola pode, então, enviar até 4 trabalhos e esses trabalhos vão concorrer a bolsas de ensino médio, bolsas de iniciação científica para o ensino médio, proporcionadas pela universidade. As escolas que obtiverem melhor pontuação nos seus trabalhos também serão premiadas. Terão um troféuzinho, terá a escola primeiro colocada, a escola segunda colocada, a escola terceira colocada, para incentivar a participação das escolas, para levar esse espírito científico para dentro das escolas do ensino médio e aproximar a universidade da comunidade. Além da JAI Jovem, nós temos a participação de alunos doutorandos como avaliadores de trabalhos. Então, nós abrimos a possibilidade deles se inscreverem como voluntários. Os que vão avaliar os trabalhos da JAI Jovem são todos doutorandos e eles vão auxiliar também na avaliação de apresentações orais e banners da JAI. Além disso, nós temos essa novidade de local, que será ali na biblioteca do CCSH, um lugar bastante apropriado, bastante bom. Bom, espero que seja. Você falou antes que, infelizmente, é só neste ano que a gente vai poder usar, porque a partir do ano que vem já espera-se que esteja funcionando aí a biblioteca. O espaço que nós vamos ocupar vai estar depois ocupado por livros, por outras estruturas, não vai haver mais espaço disponível. Certo, vamos inaugurar então com a JAI o espaço. Exato, é verdade. Bom, professor, e para quem quiser participar? Então, a gente já deu a programação, já reforça o convite de comunidade científica que inscreveu os trabalhos, os alunos, enfim, já estão por dentro da programação. Mas eu sou comunidade geral, né? Eu estou afim de ir até a universidade, conhecer um pouco do trabalho produzido. Posso vir também? Com certeza. O evento é aberto. O evento é para a comunidade. Obviamente, o principal, digamos, o alvo principal são os alunos de graduação. Mas os temas tratados são dos mais diversos e trazem desenvolvimentos contemporâneos, atuais, digamos, na fronteira do conhecimento, aberto a toda a comunidade. Toda a comunidade pode participar. A diferença entre participar e ganhar um certificado, existe essa diferença. A inscrição para certificados já se encerrou. Mas quem quiser vir, conhecer, ver as palestras, ver os pôsteres, ver as apresentações orais, está aberto. Inclusive, interagir com os autores dos projetos, dos pôsteres. Exato. Acho que é um espaço bastante interessante até para professores de ensino médio, que ministram aulas em diversos temas para os seus alunos, de participarem de um evento de uma dimensão bastante grande e se atualizarem, fazerem contato com os grupos de pesquisa dentro da universidade. Alunos de outras universidades que tenham interesse, nos que está sendo tratado, podem vir aqui. De uma maneira geral, quem tiver interesse pode vir para cá assistir. Vai ser muito bem recebido. Ok. Obrigada, então, professor, pela participação aqui no TV Campus Entrevista e pelas informações da Jornada Acadêmica Integrada. Obrigado a você, Ana Kelly. Obrigado aos espectadores. Esperamos receber todos aqui na Jai, então, de 17 a 21 de outubro. Isso aí. Coloque, então, na sua agenda essa data, de 17 a 21 de outubro. Durante toda a semana, você pode conferir os temas e os horários de interesse, portanto, para participar e acompanhar. Nós vamos ficando por aqui. Você acompanha a nossa programação no canal 15 da NET e também no www.ufcm.br.tvcampus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho